Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesta videoaula, nós vamos confeccionar este jogo de cozinha, que eu dei o título no vídeo de jogo de cozinha requinte. Nossa passadeira ficou medindo 1,60m de comprimento e 63cm de largura. E os dois tapetinhos menores ficaram bem grandes também, tá? Cada um com 1,10m de comprimento e 63cm de largura. Eu utilizei aqui no jogo completo três novelos de 700g do Barroco Natural fio 8, podendo também trabalhar no fio 6, se você preferir. Utilizei também a agulha para crochê 3,5mm e quem preferir pode utilizar a agulha de 4mm. Vamos precisar também de uma tesourinha para os arremates. Você pode trabalhar esse belíssimo jogo de cozinha na cor de sua preferência. E a primeira dica que eu trago pra vocês, que se você acompanhar esse mesmo passo a passo, usando a agulha de crochê 2,5mm, o fio Duna, Anne, até o fio Charme, você terá aí um belíssimo trilho de mesa, ok? Vamos iniciar nossa aula de hoje. Lembrando aqui também que você pode adquirir seu material na loja online do Armarinho São José. Lá você pode encontrar todo o material necessário, tá? Inclusive, esta agulha da tela nipo, que eu utilizo no meu trabalho de duas pontas. Eu usei aqui nesta peça a 3,5mm, tá? Mas você pode trabalhar até com a 4mm também. E você encontra da Círculo também. É só você ver lá a agulha de duas pontas. Aí, tem da tela nipo, tem da Círculo, tem da Tulipe. Aí, você dá uma olhadinha no site. E confira também todas as ofertas que o Armarinho São José disponibiliza pra vocês diariamente, ok? E este jogo de cozinha, quem postou foi a amiga Ida Linda, lá no nosso grupo de crochê no Facebook. Então, eu quero deixar aqui o meu abraço carinhoso pra ela. Muito obrigada, viu, Ida Linda? Um grande beijo pra você. Que Deus te abençoe grande mesmo. Então, nós vamos iniciar aqui o nosso trabalho com 72 correntinhas. Vamos laçar o fio, dar aqui a nossa laçada inicial. E a partir de agora, trabalhar as 72 correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Bom, trabalhei aqui minhas 72 correntinhas. E aí, pessoal, essas correntinhas, vocês trabalhem assim, moderadamente, tá? Não aperta muito sua correntinha e também não trabalhe muito soltinha, tá? Muito larguinha. Pra que seu trabalho depois não segue diferente no decorrer que você vai fazer nas próximas carreiras. Porque senão, ele fica muito apertadinho no início e vai se alargando lá pro final, tá? E aqui, pessoal, se você quer fazer o seu tapete mais largo... Porque aqui o nosso tapete, ele ficou com aproximadamente 60 cm de largura. Eu falo aproximadamente, porque depende do pontinho de cada um de vocês. Olha, nesse aqui que já tá pronto. De uma ponta do bico até a outra, ó. Deu 63 cm, tá? No meu ponto. Pode ser que no seu dê um pouquinho menos ou um pouquinho mais, dependendo do ponto de cada um. Então, a largura dele, pra mim, está ótima. Mas, se você quer um pouquinho mais largo, ou se a sua cliente, de repente, pedir... Você vai acrescentar a largura dele nessa parte aqui, onde a gente tem os grupinhos de quatro pontos altos dos dois lados, tá? Essa parte aqui de quatro pontos altos dos dois lados, ela segue por todo o nosso tapete. Então, você acrescente aqui a largura dele. Se eu estou fazendo com quatro, você pode fazer com cinco ou com seis. Se você acrescentar dois deste lado, você acrescenta dois deste lado. Se acrescentar três, acrescente três dos dois lados. Então, como que você vai fazer esse acréscimo, então? Acrescentando três correntinhas aqui, três aqui... Você vai acrescentar seis correntinhas aqui agora. Então, dando continuidade, após ter completado as setenta e duas correntinhas, lace o fio. Nós vamos contar a partir das correntinhas que já estão trabalhadas, não esta que está na agulha. Vamos contar uma, duas, três. Vamos ir na quarta correntinha e fazer um ponto alto pegando na argolinha de trás. Tá vendo, pessoal, que nós temos esta e esta. Eu pego sempre nesta pra deixar a argolinha de trás, ou seja, a de baixo, livre, pra gente trabalhar a próxima carreira depois, tá bom? Então, aqui eu já estou com dois pontos altos, conforme nós fizemos aqui a viradinha. Vem na próxima argolinha, mais um ponto alto. Já estou com três pontos altos. E na próxima argolinha, mais um ponto alto. Estou com quatro pontos altos, que é essa base lateral que eu falei pra vocês, que vai percorrer por todo o nosso trabalho. E quem quer que fique mais largo, acrescente correntinha e faça aqui dez pontos altos, tá? A quantidade que desejar. Mas aí, tem que acrescentar pra dar dez e dar dez dos dois lados, tá bom? Aí, fica a seu critério. Então, trabalhei aqui quatro pontos altos, vou trabalhar duas correntinhas de intervalo, laçar o fio, pular duas correntinhas de base, tá? Não se percam. Este ponto alto está sobre esta correntinha, vamos pular uma, duas. E na seguinte, um ponto alto. Novamente, duas correntinhas de intervalo, pular duas correntinhas de base, e na seguinte, um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhando dessa forma até o final. Sempre com duas correntinhas, pulando duas de base, e na seguinte, um ponto alto. Nós vamos ficar aqui no total de vinte e um quadradinhos vazios. E no final, quatro pontos altos novamente. Olha, pessoal, aqui eu estou chegando já no final, tá? Meu último grupinho aqui, duas correntinhas, vou pular uma, duas correntinhas de base, e na seguinte, um ponto alto. Que aqui, já vou fazer aqueles quatro pontos altos da lateral, tá? Na correntinha seguinte, mais um ponto alto, meu segundo ponto. Na seguinte, meu terceiro ponto alto. Sempre pegando nessa argolinha de trás, pra ficar bem certinho as outras aqui, ó, bem visível. Pra gente vir trabalhando a próxima carreira, tá bom? Que é quando a gente virar o nosso tapete. Aqui, três pontos altos. Na minha última argolinha, meu quarto ponto alto. Dá certinho, tá? Você iniciando com setenta e duas correntinhas, do jeito que eu expliquei aqui a curvinha. Quatro pontos altos aqui no início, quatro pontos altos no final. E aqui, eu fiquei no total de vinte e um quadradinhos vazios. Nossa próxima carreira agora, pessoal, seria pra gente subir aqui três correntinhas. Às alturas de um ponto alto e virar o trabalho. Só que eu vou trazer uma dica bem legal pra vocês, que acho que o seu trabalho vai ficando todo aberto aqui do lado. E o meu também, eu não gosto. Isso é quando eu subo três correntinhas. Então, eu sempre subo duas correntinhas. Uma, duas. Vira o trabalho. Com duas correntinhas, o seu trabalho segue bem retinho aqui no canto e não atrapalha em nada. Então, aqui é o equivalente a um ponto alto já. Lace o fio e trabalhe ponto alto sobre cada ponto alto trabalhado na carreira anterior. Ou seja, nesses quatro pontos altos, a gente vai sempre sobrepor ponto alto sobre ponto alto, certo? Olha, ficando com quatro pontos altos. Essa segunda carreira, nós vamos repetir igualzinha a primeira. Duas correntinhas, lace o fio, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, lace o fio, ponto alto sobre ponto alto até o final, tá, pessoal? No final, faça os quatro pontos altos, um sobre cada. Bom, pessoal, aqui eu estou concluindo, então, minha carreira. Fiz aqui os quatro pontos altos na lateral. Ponto alto sobre ponto alto com duas correntinhas. Repetindo a mesma carreira, ficando com 21 quadradinhos vazios novamente. Aqui, duas correntinhas e vou concluir aqui os quatro pontos altos da lateral. Já vindo sobre o primeiro, um ponto alto. Sobre o segundo, meu segundo ponto alto. Aqui, meu terceiro ponto alto sobre o próximo. E o meu quarto ponto alto, pessoal, é legal que vocês peguem sempre aqui na correntinha, ó, da ponta, tá? Ou seja, como eu estou subindo sempre duas correntinhas, você sempre pega na segunda correntinha. Ou seja, a última correntinha. Aí, seu trabalho vai seguindo assim, bem retinho, tá bom? Então, duas correntinhas, vire o trabalho e dê seguimento na próxima carreira. Aqui, ó, sempre você vai fazer esse procedimento. Subiu duas correntinhas, vem no ponto alto seguinte, tá, pessoal? Cuidado, porque as duas correntinhas estão sobre este ponto. Ficando já ponto alto sobre ponto alto. Aí, sobra três pontos altos aqui pra você trabalhar. Então, você vem e trabalha um ponto alto sobre cada um deles. Ficando com quatro pontos altos. Certo? Então, esse grupinho de quatro pontos altos, ele vai seguir por todo o nosso trabalho, não tem erro. E aqui, sempre bloquinho vazio, bloquinho cheio, bloquinho vazio, bloquinho cheio, tá? Eu vou explicando, né, a cada carreira pra vocês. Aqui, agora, no caso, nós vamos trabalhar cinco bloquinhos vazios. Sempre duas correntinhas, pule as duas correntinhas de base, ponto alto sobre ponto alto. Um bloquinho vazio, certo? Duas correntinhas, vem no próximo ponto alto, meu segundo bloquinho vazio. Duas correntinhas, próximo ponto alto, completando meu terceiro bloquinho vazio. Duas correntinhas, vem no próximo ponto, meu quarto quadradinho vazio. E aqui, duas correntinhas, vem no próximo ponto, meu quinto quadradinho vazio, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, certo? Agora, nós vamos trabalhar um quadradinho cheio. O quadradinho cheio, pessoal, esse aqui já conta como meu primeiro ponto. Vem no intervalo de duas correntinhas e trabalhe dois pontos altos. Sempre no intervalo de duas correntinhas, quando eu falar bloquinho cheio, sempre serão dois pontos altos. Não mais que isso, tá? E aqui, ponto alto sobre ponto alto. Fechando mesmo o meu quadradinho, olha, ficando bem fechadinho no total de quatro pontos altos. Sendo um sobre cada ponto de base e no intervalo, dois, sempre, tá? Agora, nós vamos trabalhar um total de nove quadradinhos vazios. Mesmo procedimento. Sempre duas correntinhas, pule o espaço, vem ponto alto sobre ponto alto. O meu primeiro quadradinho vazio. Aqui, o meu segundo. Duas correntinhas, vem no próximo, meu terceiro quadradinho. Olha. Vamos conferir. Depois do bloquinho cheio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadradinhos vazios. Duas correntinhas. E aqui, meu nono quadradinho. Completando nove. Agora, eu vou trabalhar um bloquinho cheio novamente. Gente, este aqui já é o meu primeiro ponto. No intervalo, dois pontos, como eu disse pra vocês. Sempre com dois pontos. E aqui, ponto alto sobre ponto alto. Concluindo meu bloquinho cheio. Agora, aqui, nós tínhamos feito aqui no início, um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos vazios. Vamos finalizar da mesma forma. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Já estou com dois quadradinhos vazios. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Já estou com três. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Um, dois, três, quatro quadradinhos vazios. Duas correntinhas. E aqui, no primeiro dos quatro pontos altos da lateral, um ponto alto. E completando cinco quadradinhos vazios. E agora, aqui, eu vou completar e finalizar minha carreira com os quatro pontos altos da lateral. Um, dois, três. E aqui, sempre sobre a segunda correntinha, né? Como eu estou subindo com duas, bem no pezinho dela, meu quarto ponto alto. Certo, pessoal? Ficando desta forma, olha. Próxima carreira, sempre o mesmo procedimento. Suba duas correntinhas, vira o trabalho, conclui aqui os quatro pontos altos da sua lateral. Já estou com dois, três, quatro. Certo? Sempre você vai fazer esse procedimento. Na próxima carreira, agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, um total de quatro quadradinhos vazios. Então, duas correntinhas... Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Certo? Já estou com três quadradinhos vazios. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Completando aqui, meu quarto quadradinho vazio. Como vocês já estão pegando bem aí a técnica destes pontos, que é chamado crochê filé. Nas próximas carreiras, eu vou ir um pouquinho mais rápido, tá? Pra que o vídeo não se estenda e fica muito longo. Mas, nas primeiras carreiras, eu quero te explicar detalhadamente pra que todos consigam fazer, tá bom? Então, aqui, uma, duas, três, quatro quadradinhos vazios. Agora, eu vou fazer um quadradinho cheio e um quadradinho vazio. Um quadradinho cheio e um vazio. Então, aqui, eu já quero um quadradinho cheio. Este já é meu primeiro ponto. No intervalo, sempre dois pontos altos. E aqui, sobre o primeiro ponto desse grupinho de quatro pontos altos, um ponto alto. Fechando o meu quadradinho cheio. Duas correntinhas de intervalo, pula dois pontos de base. E aqui, no próximo, um ponto alto. Ou seja, um quadradinho vazio, tá? Então, sempre quadradinho vazio. Quando não for um sobre o outro, como aqui, você vai sempre fazer um ponto alto. Pular dois pontos e no seguinte, um ponto alto. Formou-se o seu quadradinho vazio, tá? E o cheio sempre dessa forma, pessoal. Um ponto alto e sempre no intervalo dois, tá? E aqui, completando, finalizando o seu quadradinho cheio. Agora, eu quero um quadradinho cheio novamente. Então, este já é meu primeiro ponto. Aqui no intervalo, dois pontos altos. E aqui, sobre o ponto da carreira anterior, um ponto alto. Completando meu quadradinho cheio, tá? Então, eu fiquei com um cheio, um vazio e um cheio. Agora, nós vamos trabalhar aqui um total de sete quadradinhos vazios na sequência. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, aqui meu sétimo quadrado vazio. Certo? Desta forma. Agora, eu vou fazer um quadradinho cheio. Este já é meu primeiro ponto. No intervalo de correntinha, dois pontos altos. E aqui, ponto alto sobre ponto alto. Certo? Agora, eu vou fazer um quadradinho vazio. Duas correntinhas. Pula dois pontos. No seguinte, um ponto alto. Novamente, agora, um quadradinho cheio. Repare que tudo que nós fazemos deste lado, nós vamos repetir deste lado aqui, ó. Tá? Então, agora, é um quadradinho cheio. Este já é o primeiro. No intervalo de correntinhas, dois pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto. Um quadradinho cheio. Agora, aqui, antes desse quadradinho cheio, nós trabalhamos um, dois, três, quatro quadradinhos vazios. E o nosso grupinho de quatro pontos altos. Então, vamos lá. Quatro quadradinhos vazios agora. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Mais uma vez. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Já estou com três quadradinhos vazios. Duas correntinhas. E no primeiro dos quatro aqui, um ponto alto. Ficando com um, dois, três, quatro quadradinhos vazios. E aqui, meus quatro pontos altos da lateral. Este já é o primeiro. Aqui, o segundo. O terceiro. E meu quarto ponto alto sobre a segunda correntinha aqui, tá? Ficando bem retinho o meu trabalho. Olha, fica bem retinho. Eu gosto, tá, pessoal? Não fica aquela abertura aqui do lado. Aí, você escolhe se você quer sempre subir duas ou três correntinhas, tá bom? Com a dica aí que eu trouxe pra vocês. Ó. Bom, agora iniciando a próxima carreira. Duas correntinhas sempre. Virou. E vamos preencher aqui os quatro pontos altos da lateral, tá? Eu vou ir um pouquinho mais rápido nas próximas carreiras, pra que o vídeo não se estenda muito. Bom, essa aqui é a nossa quinta carreira. Já trabalhei os quatro pontos altos da lateral. E aqui, nós vamos trabalhar agora um grupinho de três quadradinhos vazios. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Completei três bloquinhos vazios. Agora, eu vou trabalhar um bloquinho cheio e um vazio. Um cheio e um vazio. Então, aqui já é um ponto alto. No intervalo, dois pontos altos. E aqui, ponto alto sobre ponto alto. Ficando com um bloquinho cheio. Duas correntinhas de intervalo. Vamos pular dois pontos de base. No próximo, um ponto alto. Ficando com um bloquinho vazio. Aqui, eu vou preencher. Um ponto alto já. No intervalo, dois pontos altos. E aqui, ponto alto sobre ponto alto. Ficando com um bloquinho cheio. Então, um bloquinho cheio e um vazio. Um cheio, agora um vazio. Duas correntinhas. Pula dois pontos de base. No seguinte, um ponto alto. E agora, novamente, um cheio. Esse já é o primeiro intervalo de correntinha. Dois pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto. Certo, pessoal? Ficando com um bloquinho cheio e um bloquinho vazio. Um cheio, um vazio e um cheio. Repare que lá na terceira carreira, nós ficamos com um bloquinho cheio. Aí, na quarta carreira, dois bloquinhos cheios. Agora, na quinta carreira, um, dois, três bloquinhos cheios. Tá bom? Agora, aqui onde na carreira anterior nós havíamos ficado com sete bloquinhos vazios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nós vamos ficar aqui agora, ó. No total, na divisão entre um desenho e outro. Nós vamos ficar aqui num total de cinco bloquinhos vazios. Então, concluindo aqui esse bloquinho cheio, eu vou fazer duas correntinhas. Próximo ponto, ponto alto. Um bloquinho vazio. Duas correntinhas. Mais um bloquinho vazio. Duas correntinhas. Meu terceiro bloquinho. Duas correntinhas. Meu quarto bloco vazio. Duas correntinhas. Aqui, meu quinto bloquinho vazio. Certo? Aí, vamos repetir esse procedimento novamente. Aqui, eu vou fazer um bloquinho cheio. Esse já é meu primeiro ponto. No intervalo de correntinha, dois pontos altos. E aqui, ponto alto sobre ponto alto. Ficando com um bloquinho cheio. Duas correntinhas. Pula dois pontos de base. Um ponto alto. Certo? Agora, um bloquinho cheio novamente. Esse já é meu primeiro ponto. No intervalo, dois pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto. Então, já estou um bloquinho cheio, um vazio, um cheio. Agora, um vazio. Duas correntinhas. Pula dois pontos. No próximo, um ponto alto. Agora, um bloquinho cheio. Esse já é o primeiro. Dois pontos altos no intervalo. E ponto alto sobre ponto alto. Repare que nós já estamos com três pontos altos cheios. Assim como aqui. Um cheio, um vazio. Um cheio, um vazio e um cheio. Agora, aqui é os três vazios. Assim como aqui no início, ó. Certo? Então, eu vou fazer aqui meus três grupinhos vazios. E meus quatro pontos altos da lateral. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. E meus quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E o quarto sobre a segunda correntinha. Aqui, ó. Sempre. Certo? Ficando com os três bloquinhos vazios. E o grupinho de quatro pontos altos. Próxima carreira, sobe duas correntinhas. Vire o trabalho. E trabalhe aqui o grupinho de quatro pontos altos, tá? Já contando com esse aqui como o primeiro. Bom, pessoal. Aqui é a nossa sexta carreira. Então, eu já fiz os quatro pontos altos aqui da lateral. Nós vamos trabalhar agora dois quadradinhos vazios, tá? Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Já completando aqui meus dois quadradinhos vazios. Agora, eu vou trabalhar um quadradinho cheio. Este já é meu primeiro ponto. Dois no intervalo. E um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Completando um quadradinho cheio. Agora, um quadradinho vazio. Duas correntinhas. Pula dois pontos. Ponto alto. Agora, um quadradinho cheio. Meu primeiro ponto. No intervalo, dois pontos altos. E um ponto alto sobre o primeiro ponto alto da carreira anterior. Certo? Um quadradinho cheio. Agora, um vazio. Duas correntinhas. Pula dois pontos. No próximo, um ponto alto. Novamente, um quadradinho cheio. Meu primeiro ponto. No intervalo, dois pontos altos. E aqui, ponto alto sobre ponto alto. Sobre o primeiro do grupinho de quatro pontos altos da carreira anterior. Já estou com três quadradinhos cheios e dois quadradinhos vazios. Mais um quadradinho vazio. Duas correntinhas. Pula dois pontos. Sobre o próximo, um ponto alto. Agora, mais um quadradinho cheio. Um ponto alto. No intervalo, dois pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto. Ficando com quatro quadradinhos cheios e três quadradinhos vazios, tá? Agora, aqui na carreira anterior, nós havíamos ficado com cinco quadradinhos vazios. Agora, nós vamos ficar com três quadradinhos vazios, tá? Duas correntinhas. Pula o espaço, ponto alto. Duas correntinhas. Pula o espaço, ponto alto. Duas correntinhas. Pula o espaço, ponto alto. Completando, três quadradinhos vazios. Agora, eu vou começar a mesma sequência que eu acabei de fazer aqui. Quatro quadradinhos cheios e três quadradinhos vazios, tá? Então, aqui já é meu primeiro quadradinho cheio. Meu primeiro ponto alto. No intervalo, dois pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto aqui. Agora, um vazio, duas correntinhas. Pulo dois pontos, um ponto alto. Essa é a nossa sexta carreira. Agora, um quadradinho vazio... Cheio, aliás, desculpa. Primeiro ponto alto. No intervalo, dois pontos altos. Sempre, tá, pessoal? E ponto alto sobre ponto alto aqui. Certo? Dois quadradinhos cheios. Um vazio agora, duas correntinhas. Pula dois pontos, um ponto alto. Mais um quadradinho cheio. Dois pontos altos no intervalo. E um ponto alto sobre ponto alto. Certo? Já estou com um, dois, três quadradinhos cheios. E dois vazios. Agora, um vazio. Duas correntinhas. Pulo dois pontos, ponto alto. Mais um quadradinho cheio. Meu primeiro ponto. No intervalo, dois pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto. Completando o meu quarto quadradinho cheio. Agora, aqui no cantinho, foi dois vazios e os quatro pontos altos. Assim como aqui no início, ó. Dois quadradinhos vazios e os quatro pontos altos. Vou completar aqui e já volto com vocês. Bom, completei aqui, então, com os dois quadradinhos vazios e meus quatro pontos altos da lateral. Vou subir duas correntinhas, virar o trabalho e trabalhar aqui meus quatro pontos altos. Esse já é o primeiro. No próximo, o segundo. Aqui, o terceiro. Meu quarto ponto alto. Agora, aqui na nossa sétima carreira, pessoal, nós vamos começar a diminuir tudo o que fizemos, tá? Nós começamos lá no início com um quadradinho cheio, depois dois, depois três quadradinhos cheios. E aqui, um, dois, três, quatro cheios. Agora, nós vamos diminuir. Nessa carreira, nós vamos ficar com três quadradinhos cheios, depois duas, depois um, tá? Então, aqui onde nós tínhamos dois quadradinhos vazios da carreira anterior, agora nós vamos ter três quadradinhos. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, sempre aqui no primeiro. Já estou com dois quadradinhos vazios. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base e no próximo um ponto alto, ficando com três quadradinhos vazios. Agora, eu vou trabalhar um quadradinho cheio. Esse já é o primeiro. No intervalo, sempre dois pontos altos, preenchendo o meu quadradinho e aqui ponto alto sobre ponto alto. Um quadradinho cheio. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base, um ponto alto. Agora, aqui mais um quadradinho cheio, um ponto alto. No intervalo, dois pontos altos. E aqui, ponto alto sobre ponto alto, completando meu segundo quadradinho cheio. Um quadradinho vazio, duas correntinhas, pula dois pontos, um ponto alto. E aqui, meu terceiro quadradinho cheio, um ponto alto. No intervalo, dois pontos altos. E aqui, ponto alto sobre ponto alto. Certo? Completei, então, três quadradinhos cheios. Vou diminuir agora, tá? Voltei a ficar aqui como nessa carreira, ó, com três. Agora, aqui onde nós tínhamos três quadradinhos vazios na divisão entre um desenho e outro, nós vamos ficar no total de cinco quadradinhos vazios, tá? Então, vamos lá. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base, um ponto alto. Meu primeiro quadradinho vazio. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Meu segundo quadradinho. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Meu terceiro quadrado vazio. Duas correntinhas, pulo aqui o espaço, venho no primeiro ponto alto do grupinho aqui, um ponto alto. Meu quarto quadradinho vazio. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base, aqui um ponto alto. Meu quinto quadradinho vazio, tá? Agora, eu vou trabalhar a sequência de três quadradinhos cheios e dois quadradinhos vazios, assim como eu trabalhei aqui, ó. Este aqui já é meu primeiro ponto, no intervalo, dois pontos altos. E aqui, ponto alto sobre ponto alto, já completando meu primeiro quadradinho cheio. Agora, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, um ponto alto. Meu quadradinho vazio. Agora, um cheio, um ponto alto. Dois pontos altos no intervalo. E um ponto alto aqui sobre o primeiro. Meu segundo quadradinho cheio, um vazio. Duas correntinhas, pulo dois, um ponto alto. Quadradinho vazio. Agora, um cheio, um ponto alto no intervalo, dois. E ponto alto sobre ponto alto. Completando aqui, o meu terceiro quadradinho cheio. Aí, aqui, depois dos três quadradinhos, eu fiz três quadradinhos vazios e os quatro pontos altos. O mesmo procedimento aqui pra finalizar, tá? Duas correntinhas, pulo dois pontos, um ponto alto. Meu primeiro quadradinho vazio, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Meu segundo quadradinho vazio. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Completando aqui, então, três quadradinhos vazios. E meus quatro pontos altos da lateral. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto sobre a segunda correntinha sempre. Certo? Vamos dar seguimento agora à nossa próxima carreira. Sempre subindo duas correntinhas, virando o trabalho e trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Bom, aqui a nossa oitava carreira, então, já completei os quatro pontos altos da lateral. E aqui, na carreira anterior, nós tínhamos três grupinhos vazios, né? Bloquinhos. Agora, nós vamos ficar com quatro bloquinhos vazios. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Já estou com três grupinhos vazios. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base. No seguinte, um ponto alto. Já estou com quatro bloquinhos vazios. Agora, eu vou trabalhar um bloquinho cheio. Um ponto alto, no intervalo, dois pontos altos. E aqui, ponto alto sobre ponto alto. Um quadradinho cheio. Agora, um vazio. Duas correntinhas, pulo dois pontos, um ponto alto. Agora, um bloquinho cheio, um ponto alto. No intervalo, dois pontos altos. E aqui, ponto alto sobre ponto alto. Já estou com dois quadradinhos cheios. Agora, um vazio. Duas correntinhas, pulo dois pontos. No próximo, um ponto alto. Certo? Na carreira anterior, nós tínhamos um, dois, três cheios. Agora, ficamos apenas com um. E aqui, é onde nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco vazios. Agora, nós vamos ficar com sete bloquinhos vazios. Este já é o primeiro. Duas correntinhas, vem sempre ponto alto sobre ponto alto. Meu segundo bloquinho. Duas correntinhas, ponto alto. Ponto alto. Aqui já estou com cinco quadradinhos vazios. Duas correntinhas, ponto alto aqui sobre o primeiro. Meu sexto quadradinho vazio. Duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. Um ponto alto. Sete quadradinhos vazios, tá? Agora, nós vamos começar os bloquinhos cheios pra ficar com dois cheios. Como nós ficamos aqui, ó. Este já é meu primeiro ponto. No intervalo, dois pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto. Um bloquinho cheio. Agora, um vazio. Duas correntinhas. Pula dois pontos, um ponto alto. Agora, um bloquinho cheio. E um ponto alto aqui. Certo? Já estou com dois bloquinhos cheios. Duas correntinhas. Agora, eu vou trabalhar um, dois, três, quatro bloquinhos vazios. E os quatro pontos altos da minha lateral. Aqui já é meu primeiro bloquinho. Duas correntinhas. Pula dois pontos. Um ponto alto. Duas correntinhas. Pula o espaço, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Pula o espaço, ponto alto. Aqui já estou com três bloquinhos vazios. E aqui meu quarto bloquinho. Duas correntinhas, ponto alto. Certo, pessoal? E aqui os quatro pontos altos da nossa lateral. Bom, aqui eu já iniciei, pessoal, a minha nona carreira, tá? Eu subi aqui duas correntinhas. Virei o trabalho. Completei os quatro pontos altos da lateral. E vamos trabalhar nessa carreira cinco quadradinhos vazios, tá? Aquele mesmo procedimento. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu já estou com um, dois, três, quatro quadradinhos vazios. Duas correntinhas. Vou pular dois pontos aqui de base e um ponto alto. Completando aqui cinco quadradinhos vazios. Agora, aqui eu vou ficar apenas com um quadradinho cheio. Pois, na carreira anterior, nós havíamos ficado com dois, tá? Vamos retornando, assim como lá no início. Olha, nós iniciamos com um. Então, aqui já vamos ficar com um também. Este é o primeiro. No intervalo, dois pontos altos, bloquinho cheio, tá? E aqui, ponto alto sobre ponto alto. Certo? Ficando com um bloquinho cheio apenas. E aqui, que na carreira anterior, havíamos ficado com sete bloquinhos vazios. Na divisão entre um desenho e outro, agora nós vamos ficar com nove bloquinhos vazios. Duas correntinhas, pula dois pontos, um ponto alto. Meu primeiro bloquinho vazio. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. E venho trabalhando sempre com duas correntinhas e um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Até que complete nove pontos, nove quadradinhos vazios. Bom, aqui eu estou com oito quadradinhos vazios. Duas correntinhas. Vou pular dois pontos de base, um ponto alto. Meu nono quadradinho vazio, tá? Agora, aqui, um quadradinho cheio. No intervalo, dois pontos altos e ponto alto sobre ponto alto. Um quadradinho cheio. Aqui no início, nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco vazio e aqui um cheio. Então, agora aqui, que nós estamos com um cheio, eu vou fazer cinco quadradinhos vazios e finalizar com os quatro pontos altos da lateral. Duas correntinhas, pular dois pontos de base, um ponto alto. Primeiro quadradinho vazio. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Certo? Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, os quatro pontos altos da minha lateral. Sempre já contando este como o primeiro, já estou com dois, três e o quarto sempre aqui na segunda correntinha. Certo, pessoal? Vamos subir uma, duas correntinhas, virar o trabalho e dar seguimento na nossa próxima carreira. Bom, aqui a nossa décima carreira, eu já fiz os quatro pontos altos da lateral. E a nossa décima carreira, a décima primeira e a décima segunda carreira, todas serão iguais, tá? Ponto alto sobre ponto alto, ou seja, toda em quadradinhos vazios. Então, aqui, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Até o final, tá, pessoal? Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Aqui, duas correntinhas, ponto alto sobre o primeiro aqui do grupinho de quatro pontos altos. Duas correntinhas, vou pular dois pontos e aqui no próximo ponto alto. Tudo bloquinhos vazios, até o final. Nós vamos ficar no total de 21 bloquinhos, assim como aqui nas primeiras carreiras, tá vendo? E na lateral, quatro pontos altos. Nós vamos trabalhar dessa forma por três carreiras. Bom, a nossa décima carreira ficou desta forma aqui, então. Concluí e sempre com duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Ficamos no total de 21 quadradinhos vazios, certo? A nossa décima carreira. A nossa décima primeira carreira é o mesmo procedimento e a décima segunda também. Subindo sempre duas correntinhas, virando o seu trabalho, sobrepondo aqui os quatro pontos altos. Aqui, já estou com dois, contando com as duas correntinhas iniciais. Aqui, meu terceiro ponto alto e meu quarto ponto alto. Vamos repetir a carreira anterior. Sempre duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Vai trabalhando até o final dessa forma. Chegou aqui, faço os quatro pontos altos da lateral. Bom, concluí aqui minha décima primeira carreira, tudo com bloquinho sobre bloquinho. Ficando com 21 novamente, aqui meus quatro pontos altos da lateral. Duas correntinhas, vou virar o meu trabalho, sobrepor os quatro pontos e trabalhar novamente a mesma repetição na minha décima segunda carreira, certo? Ponto alto sobre ponto alto aqui na lateral, ficando com os quatro pontos altos. Aqui já estou com três e aqui o quarto, certo? Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, até o final. Bom, pessoal, concluí aqui, então, a décima segunda carreira, tudo com bloquinho vazio, tá? Sempre vai ser três carreiras de bloquinhos vazios na divisão entre um desenho e outro aqui no nosso trabalho. Tanto no tapetinho pequeno, tanto no tapetinho pequeno, como na nossa passadeira, tá certo? E todo esse procedimento que eu estou explicando pra vocês é o mesmo procedimento da passadeira até um certo ponto, que eu vou explicar depois, tá joia? Agora, a nossa décima terceira carreira, nós vamos subir duas correntinhas, virar o trabalho. Sobrepor sempre, tá pessoal? Só que na lateral sempre devemos ter os quatro pontos altos. Aqui já estou com três e aqui o quarto. Então, como o vídeo já ficou aí bem longo, eu já vou ter que dividir em duas partes. Então, agora eu vou ser um pouquinho mais breve, tá? Que vocês já pegaram bem a técnica aqui. Cinco quadradinhos vazios, sempre você vai trabalhar duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto. Até que complete cinco quadradinhos vazios, tá? Vou completar aqui o meu e já volto com vocês. Bom, na nossa décima terceira carreira, então, nós vamos trabalhar um total de sete bloquinhos vazios aqui, tá bom, pessoal? E aqui eu já estou com cinco bloquinhos, duas correntinhas sempre, tá? E ponto alto sobre ponto alto. Meu sexto bloquinho vazio, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui eu já estou com sete bloquinhos vazios. Agora, nós vamos trabalhar dois bloquinhos cheios, ou seja, os dois seguintes terá que ser preenchido, tá? Um ponto alto já conta como o primeiro. No intervalo, dois pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Preenchendo aqui o próximo, dois pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto. Aqui, ponto alto sobre ponto alto. Então, dois bloquinhos cheios, eles equivalem a sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, certo? Então, eu estou com dois bloquinhos cheios. Agora, eu vou trabalhar três bloquinhos vazios. Duas correntinhas, pula o espaço, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, pula o espaço, ponto alto. E aqui, meu terceiro bloquinho. Duas correntinhas, ponto alto. Estou aqui com três bloquinhos vazios. Agora, eu vou trabalhar sete pontos altos, que equivale a dois bloquinhos cheios. Então, a divisão entre um desenho e outro ficou com três bloquinhos vazios, tá bom? Agora, aqui, dois cheios, que equivale a sete pontos altos. Esse já é o primeiro. No intervalo, dois pontos altos sempre. Então, eu já estou com três pontos. Ponto alto sobre ponto alto aqui. Já ficando com quatro pontos. Próximo grupinho aqui, dois pontos altos no intervalo. E um ponto alto sobre ponto alto. Completando sete pontos altos. Ou seja, dois quadradinhos cheios. Agora, aqui no início, que eu iniciei com sete quadradinhos vazios, eu vou terminar aqui também com sete quadradinhos vazios. E os meus quatro pontos altos da lateral, tá? Sempre duas correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Vou concluir o meu aqui e eu já volto com vocês. Bom, aqui eu concluí, então, a nossa décima terceira carreira, tá? Ficando com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos vazios no final. E meus quatro pontos altos da lateral. A nossa décima quarta carreira, vamos subir duas correntinhas, virar o trabalho. Sobrepor aqui os quatro pontos altos da minha lateral. Agora, aqui nós vamos ficar no total de seis quadradinhos vazios, tá bom? Mesmo procedimento, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Vou trabalhar os meus aqui e eu já volto junto com vocês. Bom, pessoal, concluí aqui, então, ó, seis bloquinhos vazios. Mesmo procedimento que eu venho explicando no decorrer todo o trabalho. Sempre duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar no total de quatro quadradinhos cheios. Que dá um total de treze pontos altos, tá? Aqui já é o nosso primeiro ponto. No intervalo de correntinhas, dois pontos altos. Sempre. E aqui, ponto alto sobre ponto alto. Aqui já estou com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Seis, sete, oito pontos altos. Nove, dez. No intervalo aqui de correntinhas, dois pontos. Então, onze, doze. E pra finalizar, um ponto alto sobre ponto alto. Treze pontos altos. Ou seja, quatro quadradinhos cheios. Agora, no intervalo entre um desenho e outro, nós vamos ficar com um quadradinho vazio. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Ficando com um quadradinho vazio. E aqui no desenho deste lado, já vamos iniciar os quatro quadradinhos cheios. Ou seja, os treze pontos altos. Este já é o primeiro. No intervalo de correntinha, dois pontos altos sempre. Já estou com três pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Então, quatro pontos, cinco, dez pontos altos. No espaço de correntinha, dois. Onze, doze. E aqui, ponto alto sobre ponto alto, completando treze pontos altos. Quatro quadradinhos cheios, assim como aqui. Agora, aqui nós fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos vazios no início. E os quatro pontos altos. Nós vamos fazer aqui também, seis quadradinhos vazios e os quatro pontos altos. Sempre duas correntinhas, ponto alto. Meu primeiro quadradinho. Duas correntinhas, ponto alto. Vou completar aqui minha carreira e eu já volto junto com vocês. Bom, completei aqui então, pessoal, ficando com um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos vazios. E os quatro pontos altos da lateral, certo? Vou subir duas correntinhas, virar o trabalho e dar seguimento na minha próxima carreira. Meus quatro pontos altos aqui da lateral e a nossa décima quinta carreira, ela vai ser repetitiva, tá? Ela vai ser idêntica à décima quarta carreira. Vamos ficar com seis bloquinhos vazios, ponto alto sobre ponto alto novamente. Um bloquinho vazio, ponto alto sobre ponto alto. E os seis bloquinhos vazios e os quatro pontos altos da lateral, tá? Repetindo a mesma carreira anterior. Bom, pessoal, finalizei então minha décima quinta carreira, certo? Estamos desta forma. Repetimos a carreira anterior. Finalizei com os quatro grupinhos aqui, né? Quatro pontos altos da lateral, já subi duas correntinhas. Virando aqui o trabalho, vou dar seguimento na minha décima sexta carreira. Sempre trabalhando os quatro pontos altos da nossa lateral. Nessa décima sexta carreira, pessoal, nós vamos ficar aqui no total de quatro bloquinhos vazios, tá? Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas e aqui completando meu quarto quadradinho vazio, certo? Então, aqui dando continuidade, a nossa décima sexta carreira. Agora, eu vou trabalhar dois quadradinhos cheios. Esse já é meu primeiro ponto. No intervalo aqui, dois pontos altos. Dois quadradinhos cheios é equivalente a sete pontos altos. Já estou com três ponto alto sobre ponto alto. No intervalo aqui de duas correntinhas, dois pontos altos. Então, já estou com cinco, seis. E aqui, ponto alto sobre ponto alto, completando sete pontos altos. Ou seja, dois quadradinhos cheios. Agora, nós vamos trabalhar um quadradinho vazio, duas correntinhas, pular dois pontos de base e um ponto alto. Um quadradinho vazio. Agora, vamos trabalhar dois quadradinhos cheios novamente, que é equivalente a sete pontos altos. Este é o primeiro. Aqui, o segundo. Terceiro. Quarto. Meu quinto ponto alto. Sexto ponto alto. E o sétimo ponto alto. Certo? Vamos trabalhar agora um bloquinho vazio, duas correntinhas, pulo dois, um ponto alto. Aqui no intervalinho de um bloquinho vazio da carreira anterior, nós vamos trabalhar um bloquinho cheio agora. Este é o primeiro ponto. No intervalo, dois pontos altos. E aqui, ponto alto sobre ponto alto. Um quadradinho cheio equivale a quatro pontos altos. Agora, vamos trabalhar um quadradinho vazio, duas correntinhas, pula dois, um ponto alto. E vamos trabalhar novamente dois quadradinhos cheios, ficando igual ao desenho deste lado aqui, tá? É equivalente a sete pontos altos. Este é o meu primeiro. Aqui o segundo. Terceiro. Meu quarto ponto alto. O quinto. Sexto ponto alto. E o sétimo ponto alto. Certo? Agora, nós vamos repetir um quadradinho vazio. Duas correntinhas, pula dois pontos, um ponto alto. E vamos repetir dois quadradinhos cheios. Igual aqui, tá? Sete pontos altos. Este já é o primeiro. No intervalo, dois pontos altos. Já estou com três. Ponto alto sobre ponto alto. Quatro. No intervalo de correntinha, dois pontos altos. Então, cinco. Seis. E aqui, meu sétimo ponto alto. Completando, dois bloquinhos cheios. Agora, aqui pra finalização. Finalização, um, dois, três, quatro quadradinhos vazios. E finalize com os quatro pontos altos aqui da nossa lateral. Certo? Bom, finalizei, então, minha décima sexta carreira. Pessoal, estamos desta forma. Finalizamos com quatro bloquinhos vazios, tá? Olha como nós estamos. Vou subir aqui duas correntinhas. Virar o trabalho e dar seguimento à minha décima sétima carreira. Bom, aqui a nossa décima sétima carreira. Eu já dei andamento. Os quatro pontos altos da lateral. Três quadradinhos vazios. Agora, a sequência é a gente trabalhar quatro quadradinhos cheios. Equivalente a treze pontos altos. Este já é o primeiro. No intervalo de correntinha, sempre dois. Então, já estou com três. Aqui, ponto alto sobre ponto alto. Então, quatro. Cinco. Dez. Aqui no espaço de correntinha, dois. Então, onze, doze. E aqui, meu décimo terceiro ponto alto. Completando, quatro quadradinhos cheios. Agora, a nossa sequência, pessoal, será a seguinte. Dois quadradinhos vazios. Então, nós vamos duas correntinhas. Pular dois pontos de base no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. Pular dois pontos no próximo, um ponto alto. Ficando com dois quadradinhos vazios. Agora, nós vamos trabalhar um quadradinho cheio. Este já é meu primeiro ponto. No intervalo, dois pontos altos. E no seguinte, um ponto alto. Completando um quadradinho cheio. Agora, um quadradinho vazio. Duas correntinhas. Pula dois pontos, um ponto alto. Certo? Um quadradinho vazio. Agora, um quadradinho cheio. Este já é o primeiro ponto. No intervalo, dois. Já estou com três. Já estou com três. E aqui, meu quarto ponto alto. Um quadradinho cheio. Agora, eu vou trabalhar novamente dois quadradinhos vazios, como eu trabalhei aqui. Duas correntinhas. Pula um, dois. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. Pula um, dois. No próximo, um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar aquela sequência de treze pontos altos, ou seja, quatro quadradinhos cheio. Este já é meu primeiro ponto. No intervalo, dois pontos altos. E aqui, ponto alto sobre ponto alto. Completando aqui, ponto alto sobre ponto alto. Já estou com dez pontos altos. Aqui no intervalo, onze, doze e o décimo terceiro aqui. Certo? Assim como nós iniciamos. Agora, finalize com três bloquinhos vazios e o grupinho de quatro pontos altos. Aqui, certo? Bom, assim, então, eu completei minha décima sétima carreira. Já subi duas correntinhas, vou virar o meu trabalho e dar segmento à décima oitava carreira. Meus quatro pontos altos aqui da lateral. Vou repetir aqui os três grupinhos vazios. Três quadradinhos, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui, eu já estou com três quadradinhos vazios. Agora, eu vou repetir essa sequência de treze pontos altos, tá? Ficando com ponto alto sobre cada ponto. Ou seja, repetindo nossos quatro bloquinhos cheios. Certo, pessoal? Repetir, então, os treze pontos altos. Agora, eu vou trabalhar um quadradinho vazio, duas correntinhas e um ponto alto. Ficando quadradinho vazio sobre quadradinho vazio. Agora, eu vou trabalhar um quadradinho cheio. Esse já é o primeiro. No intervalo de correntinha, dois pontos altos. E aqui, meu quarto ponto alto. Um quadradinho cheio. Agora, eu vou trabalhar aqui duas correntinhas de intervalo. Laçar o fio. Vim aqui nesse intervalinho de uma correntinha e trabalhar um ponto alto. Certo? Duas correntinhas. Pular todo esse quadradinho. Os três primeiros pontos dele. Um, dois, três. Vim aqui no quarto, um ponto alto. Certo? Ficando desta forma. E aqui, preencher, tá? Ficando com um quadradinho cheio. Já contando com este. Um, dois, três. E aqui, meu quarto ponto alto. Certo, pessoal? Ficando desta forma, ó. Meu último ponto alto ficou sobre este ponto alto, tá? Ficamos desta forma, então. Agora, nós vamos fazer um quadradinho vazio. Duas correntinhas. Pulo espacinho, um ponto alto. E aqui, nós vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos aqui, ó. O grupinho de treze pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Aqui, meu primeiro ponto. Venho trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto. Ficando com treze pontos altos novamente. Concluindo aqui, meu último ponto alto. Agora, trabalho os três grupinhos vazios. Assim como aqui no início. E o grupinho de quatro pontos altos da nossa lateral. Bom, assim nós concluímos, então, a nossa décima oitava carreira. Certo? Vou subir duas correntinhas, virar o trabalho e dar seguimento à décima nona carreira. Bom, pessoal, a nossa décima nona carreira, então, os quatro pontos altos aqui da nossa lateral. Nós vamos trabalhar quatro bloquinhos vazios. Já estou com três. Duas correntinhas, vou pular dois pontos de base, um ponto alto. Ficando com quatro bloquinhos vazios. Agora, nós vamos trabalhar uma sequência de sete pontos altos. Ou seja, dois bloquinhos cheios. Esse já é nosso primeiro ponto. Aqui, o segundo. O terceiro. O quarto. O quinto. Sexto. Nosso sétimo ponto alto. Dois bloquinhos cheios. Agora, eu vou trabalhar um bloquinho vazio. Duas correntinhas. Pula dois pontos. Um ponto alto. Certo? Agora, eu vou trabalhar um bloquinho cheio. Este já é meu primeiro ponto. No intervalo, dois pontos altos. E aqui, ponto alto sobre ponto alto. Completando quatro pontos. Um bloquinho cheio. Agora, eu vou trabalhar, pessoal, um total de cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui naquele cordão de duas correntinhas que fizemos na carreira anterior. Vem aqui no pezinho dela, ó. Pegando aqui mesmo, tá? Por dentro do cordão. Um ponto baixo. Feito o ponto baixo, vem sobre este ponto alto da carreira anterior. E nele, você pega e faça um ponto baixo. Segundo ponto baixo. E aqui, nas duas correntinhas, tá? Logo após o ponto alto, vem aqui no cantinho, um ponto alto. Um ponto baixo, aliás, desculpa. Ficando com total de um, dois, três pontos baixos. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Certo? Repetindo aqui, ó. Lace o fio. Esse grupinho de quatro pontos altos, você vai pular um, dois, três. No quarto, pegue com um ponto alto. E complete o seu quadradinho fechado aqui. Um ponto alto. No intervalo, dois. Então, já está com três pontos altos. E aqui, ponto alto sobre ponto alto. Ficando com um quadradinho cheio, assim como aqui, tá? Agora, nós vamos trabalhar um vazio. Duas correntinhas, pula dois pontos, um ponto alto. E agora, nós vamos trabalhar a sequência de sete pontos altos, ou seja, dois quadradinhos cheios. Este já é meu primeiro ponto. Aqui, o segundo. O terceiro. O quarto ponto alto. O quinto ponto alto. Sexto. E meu sétimo ponto alto. Certo? Você pode ir olhando tudo que foi feito aqui e repetindo aqui, tá bom? Então, aqui, sete pontos altos. Agora, a sequência é quatro quadradinhos vazios. E os quatro pontos altos da lateral. Vou trabalhar o meu aqui, eu já volto com vocês. Mesmo procedimento, duas correntinhas, pula dois, um ponto alto. Meu primeiro quadradinho vazio. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Bom, pessoal, concluí aqui, então, meus quatro quadradinhos vazios e o grupinho de quatro pontos altos da lateral. Finalizando aqui a nossa décima nona carreira. Mesmo procedimento, vamos subir duas correntinhas, virar o trabalho e dar segmento à nossa vigésima carreira. Só que agora, para que o vídeo não fique muito longo, e eu quero trazer a explicação super detalhada pra vocês, pra que todos consigam fazer este belíssimo jogo de cozinha, eu vou estar dividindo o vídeo, tá? Então, na segunda parte da videoaula, eu volto a partir da vigésima carreira, explicando todo o passo a passo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.